Então a polícia chega em uma periferia, no estado do Rio de Janeiro, quase atropela duas pessoas, diga-se de passagem, negros. O policial desce do volante descontrolado, mira em civis, atira no chão, quase acerta as pessoas, bate no ciclista, que não tem nada a ver, que tá andando um senhor. Ele continua totalmente descontrolado, tem um morador passando na calçada, ele vai apontar arma pra ele, ele de costas, podia ter tomado um tiro, nem viu. O policial continua descontrolado, porque na construção do inimigo, tudo periférico, pode ser um inimigo. Ele aponta arma pra mais um, pede pra pessoa largar no chão os utensílios, ele pega, é a marmita dele, o trabalhador chuta, joga pro outro lado a marmita. O trabalhador com medo senta, vem um policial um pouco mais calmo, pra tentar uma abordagem um pouco mais tranquila. Ele vai lá ver que não é nada e joga no canto. O estado construiu a figura de um inimigo. Todo morador de periferia, preto, pobre, é um potencial inimigo, até que se prove o contrário. Por isso esses esculachos, por isso tanto sangue, isso tem que acabar.